pegou tudo galo pegar a cesta porra vai ficar começar então bt o negócio é o seguinte a gente faz tudo em linguiça o que o que rende mais então mais caro é linda fez a mudança não mas você pega na minha balança em mim faz eu acho que faz ninguém sabe o que a gente vê o preço que dá velho só que a linguiça nunca vi no multiplicador agora ao mundo e graças a tal